Bem, Edvaldo Sousa, amanhã desta quarta-feira estamos aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chaque, no município de Brasileia. Uma movimentação muito grande, Edvaldo Sousa, os acidentes vêm acontecendo constantemente aqui nos municípios de Brasileia e Epitassolândia. Não é diferente a situação aqui dos outros municípios, né? Como aqui Brasileia e Epitassolândia, o índice de acidente é muito grande. Só para você ter uma ideia, no final da tarde desta terça-feira, aconteceu um acidente grave na ladeira do município de Epitassolândia. Um caminhão ia subindo a ladeira, não conseguiu e desceu de ré. Ele pegou aí uma moto, na moto vinha um casal, as pessoas deram entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chaque, com muitos ferimentos. No momento do acidente também vinha uma senhora de bicicleta de 66 anos de idade. Essa senhora, ela foi atropelada também pelo caminhão e deu entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chaque. Detalhes exatamente dessa ocorrência é que o motorista de apenas 26 anos de idade, ele não é habilitado para conduzir esse caminhão de grande porte. E aí ele foi conduzido para a delegacia do município de Brasileia, onde o delegado plantonista realizou todo o flagrante. As vítimas continuam aqui no Hospital de Clínica Raimundo Chaque, em observação. O casal que ficou bastante machucado está aqui recebendo todo o atendimento médico aqui dos profissionais do Hospital de Clínica Raimundo Chaque. Portanto, mais acidentes registrados aqui na fronteira. Do Hospital de Clínica Raimundo Chaque, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.